A APAM faz diante do Anápolis o provável jogo do acesso para a elite do vôleibol brasileiro. Provável porque esse sonho aguardado desde 2015, quando o projeto da Superliga foi implantado, pode ser adiado para sábado. Só que todo mundo quer acabar com essa angústia o quanto antes. Pode ser um atleta experiente como o Bernardo, 30 anos, ex-imédio, veio da capital. Ou o Matheus, de 20 anos, que é de Maceió, Alagoas, mas atuou no vôleibol paulista por três temporadas. Eles chegaram para reforçar o time nessa Superliga. Só que diante da proporção que o jogo tomou, todo mundo vive essa ansiedade. Independente de idade, experiência, do que já jogou ou não jogou, sempre vai dar aquela ansiedade, aquele frio na barriga. Ainda mais no momento em que a gente está, com o passo que a gente deu no sábado passado, nesse primeiro jogo da semifinal. E a nossa expectativa está bastante grande, para a gente conseguir o nosso objetivo maior. Foi um passo importante que a gente deu lá em Goiânia, contra a equipe, que é bem experiente e tal. E vamos treinar, sabemos que não vai ser fácil a partir daqui em Blumenau, mas a gente vai contar com o apoio da nossa torcida, que vai ajudar bastante. Lá em Anápolis, o ginásio lotou. Foi uma pressão grande. Quase 7 mil torcedores empurrando o time da casa. Mas Blumenau se uniu. E agora, na quinta-feira, quero o retorno do torcedor blumenauense. Para lotar os 3.063 lugares disponíveis aqui do ginásio Sebastião Cruz, o Galegão. Ah, é muito importante. Lá a gente teve que, era só uns 15, então a gente teve que se juntar e com a nossa força mesmo. Aqui a gente tem a torcida, então já ajuda mais. Esse é o nosso jogo mais importante da nossa temporada. Então, a gente sabe da força da nossa torcida também. Sabe que a torcida nos apoia e gosta do vôlei de Blumenau. Então, a expectativa é realmente de casa cheia e realmente da torcida empurrando para a gente conseguir, no nosso objetivo, fazer uma festa linda quinta-feira. Obrigado.